Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Hoje trago-vos um vídeo que nunca fiz aqui pelo canal, que é o que eu levo na minha mala para o ginásio. Eu acho que vocês vão gostar deste vídeo, eu pelo menos tenho assim muita curiosidade em saber o que é que as outras pessoas levam e se tiverem também alguma dica para mim, deixem lá em baixo. Eu antes levava muita coisa, ainda levo algumas coisas, mas acho que cada vez estou melhor a selecionar aquilo que devo realmente levar. Portanto, sem mais demora, vamos lá começar. Então, este é o meu saco atual do ginásio. Eu até comprei-o há pouco tempo porque eu tinha também um saco da Nike, também cor de rosa, que era rosa só quem veste rosa bebê, só que ele já estava assim a dar as últimas, já estava a ficar todo rasgado e então eu decidi encomendar do site este novo saco e por acaso não sabia, mas se vocês tiverem conta, fizerem conta no site, os portos são grátis, portanto compensa-me muito porque há muitas coisas que não há na loja e que há no site. Eu inicialmente até vi este saco no site e fui à loja ver se tinha, mas só tinham online, portanto depois é que eu ia por mandar via online e não se paga aos portos, portanto na realidade é que eu ia por fazer uma viagem à loja desnecessária, mas pronto. Então, vou começar aqui pelo saco que tem no fundo os produtos de cosmética que eu levo. Um dos truques que eu faço é precisamente levar um saco em vez de uma bolsa porque as bolsas acabam por ocupar mais espaço e estes saquinhos assim em pano eles ocupam pouco espaço e os produtos acabam por ficar aqui assim um bocadinho a moldarem-se ao saco, então acaba por ocupar menos espaço, que é algo que eu adoro. E portanto, para o banho eu levo estes 3 produtos, estes 2 da Kerastase são de cabelo e este aqui é o gel de banho. O gel de banho que eu estou a utilizar neste momento é este aqui que é o Inspire Your Mind da Reebok, que cheira muito bem e é cor de rosa com fofo. E depois, estes 2 de cabelo são da Kerastase, eu desde que me habituei a utilizar produtos de cabelo da Kerastase, sempre que vou experimentando outras coisas acabo por notar a diferença e portanto, sempre que posso, gosto de utilizar Kerastase no meu cabelo. E portanto, eu tenho utilizado como shampoo no ginásio este aqui que é o Alixir Ultime LeBain e também este condicionador. Na realidade isto não é bem um condicionador, é mais um produto de quase que um híbrido entre uma máscara e um condicionador porque ela é um bocadinho mais forte que um condicionador e ele é da gama Resistence, que é o Cement Anti-Ussure. Basicamente, esta gama é uma gama de reconstrução que eu normalmente faço sempre depois de fazer a coloração e também para a manutenção. Ela é precisamente ajuda a reconstruir o fio do cabelo e depois vocês aqui embaixo têm os graus porque esta gama tem 2 graus para cabelo danificado, mas um bocadinho menos danificado, vale por assim dizer, e para o cabelo extremamente danificado. Eu na realidade, neste momento, estou a usar a 1-2, ou seja, para cabelo danificado, mas também já utilizei a gama que é o 3-4, que é para cabelo muito danificado. Só porque apesar de eu gostar muito dessa gama, eu notei que me deixava o cabelo assim um bocadinho mais pesado e oleoso. Eu acho que tem a ver um bocadinho também com o facto do teu cabelo mais fino, portanto, acabo por utilizar mais esta gama do 1-2, acho que resulta melhor no meu cabelo. E isto é, digamos que, um dos truques que eu faço para levar menos coisas para o ginásio, que é, eu normalmente antes levava uma máscara e um condicionador porque é aquilo que eu normalmente utilizo em casa e, portanto, tenho optado então assim por utilizar um condicionador um bocado mais intenso e, portanto, neste momento tenho utilizado este. Este shampoo aqui, na realidade, é a primeira vez que eu estou a experimentar esta gama e estou a amar completamente. Inicialmente até fiquei com um bocado receio de experimentar porque esta gama é para dull hair, ou seja, cabelo assim um bocado sem vida e, normalmente, este tipo de gamas para cabelos mais secos sem vida acaba por ser bastante pesado, bastante hidratante e eu, como tenho cabelo oleoso na raiz e seco nas pontas. Por vezes a raiz acaba por ficar um bocadinho oleosa demais, o cabelo acaba por ficar pesado, acaba por não resultar muito bem. Mas esta gama aqui, este shampoo em específico, tem resultado super bem, eu adoro. Deixa o cabelo mesmo suave e fofinho, portanto, gosto muito e não deixa de todo a raiz oleosa. Portanto, fiquei muito contente de ter encontrado esta gama e com certeza que o voltarei a utilizar. Depois, levo também para o pós-bem para o cabelo, este creme de pentear de abacate da Garnier que eu adoro. Quem tem caracóis, assim, estou o cabelo esticado, mas o meu cabelo ao natural tem caracóis e este produto aqui, desde que eu comecei a utilizar, que também é daqueles que eu não largo porque eu deixo os caracóis super definidos, super suaves. A sério, quem tem cabelo com caracóis vai amar de certeza este produto e, claro, obviamente que ajuda a pentear para além de ajudar a definir os caracóis. Para a escova, utilizo esta aqui, que é desta marca que se chama Wet Brush Pro, que eu gosto muito de utilizar quando estou com o cabelo molhado. Aliás, as próprias escovas foram feitas para isso, a própria marca é direcionada para isso, ou seja, para escovar o cabelo quando ele está molhado e ajuda, assim, um bocadinho a não quebrar tanto, a tirar os nós com mais facilidade. Eu, especialmente, noto que ajuda muito a tirar os nós. Então eu gosto muito das escovas desta gama. Também tenho uma aqui em casa que também utilizo, lá está, a seguir ao bem. Depois tenho dois desodorizantes. Este aqui já teria tirido para o lixo, estava aqui esquecido. Mas eu gosto muito de utilizar este desodorizante aqui da Vichy. Aliás, é o único que eu utilizo, que é o antitranspirante 48 horas para transpiração intensa. Eu tenho uma transpiração, assim, um bocado chata e persistente, portanto, novamente, desde que eu descobri este produto de que não troco. Quando gosto muito de uma coisa, acabo por utilizar sempre. E então, utilizo sempre este desodorizante. É o que resulta, pelo menos, comigo. E, por último, de cosméticos, tenho aqui dois produtos de corpo. Eu, antes, até acabava por não levar produtos de hidratação de corpo para o ginásio, só que comecei a sentir alguma falta, porque, apesar de não treinar todos os dias, treino muitos dias da semana, cerca de dois, três dias por semana. E, então, depois acabava por não hidratar a pele nesses dias. E, então, comecei a utilizar produtos de corpo e a levar produtos de corpo para o ginásio. E, honestamente, adoro. Ajuda imenso a completar a rotina. E, então, tenho utilizado este produto aqui da Eisenberg, que é o Crioform, que, no fundo, é um antisolítico. É um produto para ser utilizado localizadamente. Eu coloco, assim, mais nas coxas. E ele é muito bom. Tem, assim, um efeito super fresquinho. Agora, para o verão, é maravilhoso. E, depois, para hidratar o resto do corpo, tenho utilizado este creme aqui da The Body Shop, que é o Body Iogurte de Abacate, que cheira super bem. Cheira mesmo... Ai, cheira... Tem um cheiro de tão docinho. E, então, ele até já está quase no fim, mas, então, é este que eu utilizo para hidratar o corpo. E, portanto, estes são os produtos todos que eu levo de cosmética neste saquinho. Que ainda são alguns. Que é isto tudo aqui para dentro que eu hoje vou ginásio. Depois, levo, assim, uma toalha pequenina, que vai comigo para o ginásio. E levo, claro, uma toalha... Oi? E, depois, levo, claro, uma toalha grande para o banho. Que, no fundo, é o que acaba de preocupar mais de espaço deste saco. Depois, levo também uns chinelos absolutamente essencial. A sério, não andem pelo balneário sem chinelos. E, depois, levo também, obviamente, a minha muda de roupa. Portanto, tenho aqui, então, uns chinelos. Que está calor no verão. E, então, tudo o que for mais prático e fresco que levo a seguir ao trem é o que sabe melhor. E levo também, obviamente, lá está a minha muda de roupa. Obviamente, também, o cabeado. Não pode faltar. E, por último, já não tenho aqui mais nada, a não ser o meu body spray que utilizo a seguir ao banho. Este aqui é o Velvet Petals da Victoria's Secret. Eu gosto muito dos body sprays da Victoria's Secret. Este aqui até já está quase acabado. E, pronto, isto é tudo aquilo que eu levo no saco comigo para o ginásio. Espero muito que tenham gostado. Deixem lá em baixo nos comentários. Levam mais coisas? Levam menos coisas? Tenham alguma dica para mim? Alguma coisa que me falta? Alguma coisa que eu levo a mais? Portanto, quero saber tudo. E, portanto, já sabem. Se gostaram do vídeo, deixem gosto. Deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.